Fala pessoal, muito boa tarde para vocês. Estamos aqui em um vídeo em um ambiente um pouco diferente para vocês, para mostrar uma multimídia que chegou recentemente. Estou aqui já para fazer a instalação e vou mostrar todos os passos para vocês, inclusive os detalhes dessa multimídia que foi adquirida lá pelo AliExpress. Eu vou colocar o link dela na descrição desse vídeo para você que tem interesse e eu vou te mostrar todos os detalhes dessa multimídia aqui nesse vídeo. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e bora lá para o vídeo. Então basicamente ela vem nessa caixa, não é uma caixa tão grande e essa é a multimídia Focus do modelo do ano 2004 até 2011. O meu não é o ar-condicionado digital, mas você tem a opção de pegar aqui essa parte da moldura com o ar-condicionado digital e basicamente ele vem aqui com esses cabos. Dá para vocês terem uma bela de uma noção. E essa multimídia foi aí no valor de R$ 730,00 em média, então você pode usar cupom de desconto. Estamos aqui com o David, ele que vai fazer a instalação da multimídia para a gente, para você que é de Jaú e região, um excelente local aqui para você instalar som, multimídia e muito mais que ele tem aqui na loja dele, tá bom? Então acompanha aí o vídeo. Bora lá. Então lembrando que o Focus, por padrão, ele vem com o som original, que é esse aqui, e aí eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui da multimídia instalada, tá bom? Esse é o padrão que vem no Focus. Esse Focus aqui é um Focus 2011, tá bom? Então vocês vão conferir todos os detalhes aí da instalação dessa multimídia lá do AliExpress. Quanto que fica, David, de mão de obra? Nem perguntei para você. Vai ficar R$ 200,00 fica. Câmera de ré instaladinha, a central tudo prontinho, é? Chip. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui dentro do carro com a multimídia totalmente instalada, e eu preciso comentar com vocês já um adendo nessa instalação dessa multimídia aqui, que é o seguinte, essa parte de cima aqui, onde a gente liga o pisca-alerta, agora como vocês podem ver, está funcionando perfeitamente, mas justamente nessa dobra aqui, a gente precisou dar um pinguinho de cola, tá? Para fixar melhor, justamente porque a trava não pegou muito bem aqui. Consequentemente, enroscava sempre aqui o pisca-alerta, tá bom? Então já fica aí um adendo para você que vai comprar essa multimídia. Vou te mostrar todos os detalhes, como vocês podem conferir no vídeo aí, é tudo bem detalhado, porque uma multimídia é um investimento bacana para você fazer, e eu vou te mostrar tudo. Agora ela está desligada, já está totalmente instalada, e eu vou ligar aqui a meia-chave, tá? Vou deixar na meia-chave, que no caso do Focus, na meia-chave ele continua ligado, tá? E essa é a velocidade de ligação dela. Então você girou a chave para dar partida no carro, automaticamente ela já vai estar intacta e pronta para uso, tá? Eu gostei demais da velocidade dela em ligar, mesmo de um dia para o outro. Muitas pessoas comentam, ah, mas na primeira inicialização do dia ela é um pouco lenta. Eu não senti isso aqui com essa multimídia, tá? Então aqui nós temos um botão inteligente, né, que você pode utilizar para controlar. Aqui nós temos o menu, e sim, você consegue instalar qualquer aplicativo da Play Store, que inclusive a gente tem a loja da Play Store aqui, tá bom? Os aplicativos que você não consegue pela Play Store, você consegue baixar o arquivo em APK normalmente, tá? Então aqui eu coloquei o YouTube, o Waze, o WhatsApp, o Telegram, consegui instalar a Netflix também, e o Spotify, tá bom? E tudo funciona perfeitamente, gente. Clicou para abrir? Ele já vai abrir o aplicativo, normalmente você seleciona aqui a sua conta e está funcionando, tá bom? Lembrando que essa é a interface do veículo, tá? Interface padrão que vem na multimídia. Você consegue alterar a interface, inclusive tem algumas interfaces pagas, beleza? Se você clicar aqui em assunto, nós temos várias outras interfaces aqui para utilizar, porém são pagas. Se você clicar na setinha, ele te dá as gratuitas. Eu achei mais bacana essa aqui, então é o padrão que está nessa multimídia. Gustavo, qual que é a configuração dela? 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, beleza? Aqui eu tenho um smartphone, que eu vou utilizar para teste aqui, com o Android Auto. E sim, ela é compatível com o Android Auto e é compatível também com o Apple CarPlay. Você tem as duas interfaces aqui nessa multimídia. Gostei do Android Auto, gostei do CarPlay, muito bacana de ser usado, mas como a própria multimídia dá um sistema bem completo para a gente, se a gente quiser abrir o Waze aqui, ela já fica na interface aqui, basta abrir e fazer a rota aí que você deseja com o Waze, tá bom? É tudo perfeito, roda perfeitamente e é lógico, ela tem o chip 4G, essa versão que eu comprei, tem o chip 4G que você consegue colocar e você consegue conectar aqui no Wi-Fi. Se você clicar em ajustes, habilitar o Wi-Fi, clicar aqui em Wi-Fi, ele te dá a conexão Wi-Fi para você conectar, tá bom? É bem completo, tem várias opções para você mexer e é uma multimídia que, pelo preço, excelente, recomendo de olhos fechados para você, é uma multimídia muito, muito, muito bacana para você colocar aí no seu veículo, tá bom? Aqui para você conectar no Apple CarPlay é muito simples, basta você vir no seu Android e conectar via Bluetooth, então conexões, Bluetooth. Aqui no dispositivo você pode vir aqui no menu e clicar aqui em Bluetooth, você pode renomear, tá bom? Você clicar aqui nessa engrenagem, você consegue definir o PIN e também aqui o nome do dispositivo que foi o que apareceu aqui para a gente, Ford Focus. Para você fazer o pareamento, ele vai pedir o PIN que você configura aqui, então ele pediu o número de PIN, você vai colocar o PIN e clicar em parear. Agora, automaticamente já é para ele abrir aqui o Android Auto, tá bom? Então, ó, sucesso correspondente, já conectou. E aí, basta que a gente aguarde, se a gente clicar aqui na engrenagem, ele tem chamadas e áudio e o seu dispositivo precisa ser compatível também com o Android Auto, tá bom? E lembrando, gente, em alguns casos você precisa conectar o cabo USB. USB desse carro aqui, eu joguei USB aqui embaixo, por quê, Gustavo? Se eu fosse colocar no porta-luva, ia ter que fazer um buraco para entrar no porta-luva o cabo USB. Então, aqui embaixo, ó, está nessa parte aqui USB, eu não vou conectar, vou trocar a câmera aí com vocês e vou conectar o Apple CarPlay, tá bom? Porque o Apple CarPlay, ele tem aí o pareamento sem fio, então a gente conecta no Bluetooth, automaticamente ele já abre para a gente. O aplicativo de pareamento para o Apple CarPlay e também aí para o Android Auto é o T-Link 5. Se você abrir ele, ó, automaticamente ele já identifica o Android Auto, ó. Então, ele fica carregando, por favor, aguarde. Gustavo, eu tenho que abrir esse aplicativo toda vez que eu ligar o carro? Sim, toda vez que você ligar o carro, você precisa abrir esse aplicativo para iniciar o CarPlay ou o Android Auto, tá bom? Isso é padrão dessa multimídia. Você precisa abrir esse aplicativo porque é através dele que você consegue fazer a conexão entre o Android Auto ou CarPlay até aqui a multimídia, tá bom? Só um adendo aqui antes da gente fazer a conexão, que se você clicar aqui na engrenagem você tem algumas configurações. E se você clicar nessa etapa aqui, ó, nesse botãozinho azul, você consegue mudar o modo de emparelhamento com a projeção de tela com fio. E aí você vai ter que usar o cabo do smartphone. Então, às vezes você quer passar um vídeo ou alguma coisa aqui na tela, é só você clicar nesse botão azul, ele vai te dar essa tela aqui, tá bom? Gente, essa multimídia é muito sensível ao toque, muito mesmo, olha a fluidez dela, muito bacana. Vamos voltar aqui, configurações. Aqui em configurações você consegue trocar a posição do condutor, que está para o lado esquerdo ou para o lado direito. Você consegue colocar botão flutuante, qualidade em HD e aqui você consegue colocar conexão automática. Eu nunca testei essa conexão aqui. Então, pode ser que quando você ligue a multimídia, automaticamente ele já abra o aplicativo e reconecte automaticamente, tá bom? Mas, não tenho certeza para falar isso para vocês, pelo menos por enquanto, tá bom? Aqui eu vou deixar o HD habilitado e conexão automática também habilitado, tá bom? Como vocês podem ver, quando o Android Auto é conectado, ele já aparece e continua a configuração na tela do seu carro. Esse é seu Android Auto. Clico em OK, continuar. E está aí, já estamos com a interface do Android Auto aqui no nosso dispositivo. Continue no carro, carro conectado. Aqui nós temos o Maps, temos também Spotify, ligação e também configurações. Pessoal, uma curiosidade, eu vou fechar tudo, desligar tudo e abrir tudo de novo com vocês. Fechei tudo, aqui eu vou habilitar o Bluetooth, vou conectar novamente no carro e vamos verificar se ele vai abrir automaticamente. Lembra que a gente deixou marcada a opção abrir automaticamente, iniciar automaticamente? Vamos verificar se ele vai abrir automaticamente com o sistema, tá? Ele já foi conectado aqui, por enquanto nada. Muito provavelmente ele vai abrir automaticamente se estiver rodando em segundo plano. Como a gente limpou aqui, se você rolar a barra de notificação, você tem todos esses dados. Como a gente limpou os aplicativos em segundo plano, muito provavelmente ele não vai rodar. Então a gente vai ter que clicar para abrir. Conectado automaticamente, tá bom? Se a gente clicar aqui no canto esquerdo, automaticamente ele já dá todo o menu para a gente. Para mim, gente, é uma velocidade ok, tá? Mas não é uma velocidade tão ágil quanto o sistema da multimídia, tá? A fluidez do sistema da multimídia é bem melhor do que tanto o Apple CarPlay como também o Android Auto, tá bom? Justamente por isso que eu falei para vocês que eu uso o sistema da multimídia. Não utilizo nem o Apple CarPlay e nem o Android Auto, tá bom? Então, para mim é muito mais vantajoso utilizar o próprio sistema que é o Android que já vem na multimídia, tá? O sistema que eu uso é roteio, crio um ponto de conexão Wi-Fi do meu smartphone e conecto aqui no Wi-Fi da multimídia e pronto. Já está com rede e funciona tudo perfeitamente, tá bom? Então o Android Auto funcionando 100%. Depois eu vou conectar o Apple CarPlay se der. Não vejo tanta necessidade, né? Mas o aplicativo é esse, ó. Tlink 5. Ele fica aqui no menu, ó. Esse carinha aqui, tá bom? Você consegue utilizar perfeitamente. Na própria multimídia, os botões, essa versão que eu comprei, a gente consegue alterar a cor dos botões. Então a partir do momento que você liga o farol, ó, ele já acende. Não sei se está dando para vocês verem. Clicar em Color, você consegue alterar as cores. As cores, ó. Verde, branca, ou personalizar aqui com as cores, caso você queira, tá bom? Eu deixo o meu no vermelho para combinar aqui com o veículo, tá bom? Então, gente, os detalhes dessa multimídia basicamente são esses. Não tem muito o que falar. Recomendo de olhos fechados para vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo exatamente esse modelo aqui, tá? E o que eu recomendo para vocês, mínimo 2GB de RAM, 32GB de armazenamento interno. Menos que isso, ela pode não ter uma fluidez tão boa igual essa que tem, tá bom? Então, recomendo para vocês, utilize, compre, né? 2GB de RAM, 32GB de interno no mínimo, para você colocar no seu carro, não ter dor de cabeça. Não que com a de 1GB você vai ter dor de cabeça. Mas o que eu recomendo é, no mínimo, 2GB de RAM para você ter uma velocidade bacana aí na sua multimídia, tá bom? Mas qualquer uma das versões vai funcionar tranquilinho no seu veículo, no seu Ford Focus, aí, até o ano de 2011, tá bom? O link para a compra está na descrição desse vídeo para você que tem interesse. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho